Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você confere Gauchão Feminino começa no próximo domingo com a realização de três partidas e teve clube que desistiu às vésperas da estreia. Direto da Itália, uma entrevista com o velejador Tiago Quevedo, que ao lado de Breno Knaip vai disputar o Campeonato Mundial Júnior da classe 49er. E mais disputas do EFPAM entram na reta final em Alegreti. Olá, muito bom dia! E muito bem, estamos começando mais um TVA Esportes. Hoje abrimos o programa falando do início do Campeonato Gaúcho Feminino, que acontece neste final de semana, no Campeonato de Futebol. Em Grêmio Internacional, os principais candidatos ao título só entram na disputa na segunda fase da competição. Nove clubes de diferentes regiões do Estado vão brigar pelo título do Campeonato. Na última hora, a Adergues de Tapejara desistiu de participar. Seus jogos já foram cancelados pela Federação Gaúcha de Futebol, que atribuiu vitória por 3 a 0 aos adversários da fase de classificação. Os favoritos, Grêmio e Internacional, só entram em campo na segunda etapa da competição. No início da liga, os times foram divididos em dois grupos. No A, agora com apenas três equipes, estão Elite, Flamengo de Tenente Portela e Guarani de Bagé. Já o B é formado por Juventude, Vidal Pro, Brasil de Farroupilha e Oriente. Os dois melhores colocados de cada chave passam para o hexagonal da segunda fase. É nesta etapa que entra a dupla Grenal. Após partidas de turno e retorno, os quatro primeiros avançam para as semifinais, disputadas em sistema de ida e volta. A final também terá dois jogos. Os empates da primeira rodada acontecem neste domingo. Às 11 horas da manhã, o Juventude pega o Vidal Pro no estádio municipal de Caxias do Sul. As outras duas partidas, Flamengo de Tenente Portela contra Guarani de Bagé e Oriente contra Brasil de Farroupilha, começam às três da tarde. Todas as partidas do gauchão feminino serão transmitidas pela FGF TV. E um dos destaques do futebol feminino gaúcho é o time das gurias do Icumã Flamengo de Tenente Portela. No ano passado, elas conquistaram o título de campeãs do interior, garantindo a invaga no brasileiro da terceira divisão. Quem fala como está a equipe para a estreia do campeonato é Mônica Cristina Boton, preparadora física da equipe. Nossa equipe é uma equipe muito humilde e nós não temos uma estrutura e nem como estarmos todos os dias juntas nos preparando para o campeonato. A forma então que eu consigo fazer é estar orientando as gurias para que ao longo dos dias elas possam estar se preparando da melhor forma possível. Algumas das nossas atletas fazem academia, outras moram no interior e não tem, fica difícil o acesso para estar se deslocando. Então o que eu faço é passar a orientação através de vídeos, a orientação com exercícios para elas estarem se preparando ao longo da semana. E nós temos também os treinos apenas no sábado. É um treino por semana e aí fica difícil de a gente fazer um trabalho mais qualificado como as outras equipes. Mas de forma muito humilde, a gente faz o nosso trabalho e orienta as nossas atletas da melhor forma possível e estamos confiantes de estrearmos esse campeonato com uma vitória. Bom, e a bola segue rolando nas disputas da 41ª edição do EFIPAN. Gabriel Feijó, da Comissão Técnica do Torneio, conta para a gente as últimas informações direto de Alegreti. 41º EFIPAN, estamos aqui ao vivo do Estádio Municipal Farroupilha, onde hoje, na sexta-feira, estamos realizando a última rodada da fase classificatória. O EFIPAN, neste ano de 2022, em virtude da pandemia, foi transferido para o mês de julho, aqui na cidade de Alegreti. Amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos a rodada de quartas de final e no mesmo sábado, a partir das 20 horas, teremos as semifinais. No domingo, a partir das 14h30, a decisão de terceiro e quarto lugar e, posteriormente, a grande final da 41ª edição do EFIPAN. Lembrando que o EFIPAN já revelou diversos craques, que por aqui já passaram Ronaldinho, Neymar, Cambiasso, Carlos Teves, entre outros. E, quem sabe, muitos ainda irão surgir. Um forte abraço a todos aí da TVR. Bom, agora no TVA Esportes, a gente vai falar com o Thiago Quevedo, atleta da classe 49er do Veleiros do Sul, que é ao lado de Breno Kneipp. Vai disputar o Campeonato Mundial Júnior na Itália a partir da próxima semana. Bom dia, Thiago. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Primeiramente, eu quero que tu fale das expectativas para esse torneio, para essa competição. Bom dia. Bom dia a todos, pessoal. Então, as expectativas são bem boas. A gente fez um período intensivo de treinamento, agora no final de julho, lá em Porto Alegre, com a Marta Rocha, que é treinadora das Gurias Campeãs Olímpicas do Brasil. E a gente tem uma expectativa de fazer um bom campeonato, dar aqui o nosso melhor. Acho que vai ter em torno de 50, 70 barcos aqui na raia, do 49er masculino. E até dá para ver ali atrás os barcos. E é uma condição aqui no Lago de Como, bem parecida com o Rio Guaíba, né? É água doce, onda bem picada, um vento um pouco mais fraco. As ruas são boas, vamos dar o nosso melhor e ver o que a semana está aguardando aí para a gente. Muito bem. Tu falou um pouquinho justamente dessa condição do local. Eu queria que tu falasse um pouquinho da característica dessa classe, até mesmo da embarcação que tu, junto com o Breno, pilotam. Sim. Então, o 49er é um barco skiff. Um barco mais veloz, barco skiff, quase todas as constelas. Uma vela mestra, uma vela na proa e um balão, que é usado a favor do vento. E toda a dinâmica do barco, como ele é muito instável, gira em tu manter ele numa boa relação de velocidade e ângulo com o vento, ajustando as velas do melhor jeito possível para poder atingir essa performance em relação a teus adversários. Muito bem. Bom, e essa relação justamente ser a primeira competição internacional? Dá um frio na barriga? Como é que vocês estão, até mesmo, de maneira, o preparo, os treinos? Como é que vocês, até mesmo, como é que vocês se prepararam para essa competição, a primeira competição internacional de vocês dois? É, a nossa primeira competição junto, fora do país, com mais barco. Eu e o Breno, a gente tinha competições internacionais separadas, em outras categorias, alguns anos atrás. Sempre a primeira é aquela frio na barriga, mas a gente vai confiar e dar nosso melhor aqui, independente de ser a primeira ou não, vamos chegar chegando para poder fazer um bom resultado aqui. Muito bem. Bom, e até mesmo os treinos com a Marta Rocha, vocês, porque ela é uma técnica tanto da Martina Grael, quanto da Caena Kuntz, como é que vocês estão pensando, até mesmo, a estratégia básica para essa competição? Então, é uma estratégia diferente do que a gente vinha velejando no Brasil, porque lá no Brasil a gente correu campeonatos com até cinco barcos. Então, é uma flotilha bem pequena, você tem que fazer um manejo de risco na flotilha bem diferente de uma flotilha com 30, 50, 70 barcos. Então, é muito mais a gente buscar fazer resultados consistentes, cometer poucos erros, e na média ir somando poucos pontos, do que se preocupar já com qualquer adversário que seja, como numa regata de menos vento. E a Marta, ela é uma técnica muito boa, ela tem toda a bagagem que ela pegou nesses anos acompanhando as gurias e conseguiu passar boa parte dessa bagagem para a gente aí nos últimos dias. Então, nos deu uma boa ajuda para a gente chegar confiante aqui no campeonato. Maravilha. Bom, justamente esse primeiro contato de vocês juntos, vocês realizam tarefas diferentes no barco? Explica um pouquinho para a gente, Tiago. Sim, são tarefas diferentes, e como eu falei, basicamente a gente deixa o barco equilibrado para ele ficar em um nível que a gente considere bom, e ajusta as velas do melhor jeito para fazer o barco andar mais rápido. Então, em algumas condições, o Breno fica com uma vela e eu fico com outra. Em outra condição, a favor do vento, por exemplo, a gente troca, o Breno passa a ficar com a vela balão, que é a maior vela do barco, e eu controlo a vela grande, enquanto a vela de pro, ela fica fixa nessa parte da regata. Muito bem. Bom, e a partir dessa experiência internacional, o que vocês preveem pela frente aí? Está em relação a competições nacionais e outras competições internacionais, Tiago? A gente tem, na verdade, a Copa Brasil, que é realizada pela CB Vela no final do ano, vai ser em Ilha Bela, e é um campeonato bem importante para a gente, reúne quase todos os velejadores do Brasil. Então, acho que esse campeonato aqui vai nos dar uma boa bagagem, sempre dá, campeonatos assim grandes, com mais barcos, e é muito importante para a gente desenvolver essa habilidade na classe e ir aprendendo cada vez mais a velejar com flotilha grande. Depois, se você sai de uma flotilha de 70 barcos para velejar numa de 5, as coisas acabam ficando um pouco mais claras do que fazer o caminho inverso, de sair uma de 5, aqui por uma flotilha com bem mais barcos. Então, espero que nos dê uma boa bagagem, uma boa experiência que a gente possa levar para o Brasil e continuar aproveitando em outros campeonatos. Maravilha. Vocês já faturaram essa Copa Brasil, não? Oi, Tiago. Foi em Ilha Bela também. Maravilha, maravilha. Bom, e o que vocês esperam até mesmo? Pretende, isso é a partir, existe o caminho já para o circuito olímpico nesse sentido, isso já está no, já está no, um dos objetivos que vocês pretendem alcançar nesse sentido, não? Sim, sim, com certeza. Ano que vem a gente pretende participar de mais campeonatos aqui fora. Esse campeonato que a gente está agora na Itália não deixa de ser uma preparação para os próximos que vão vir no ano que vem com mais barcos também aqui na Europa e que são parte das seletivas do país para os jogos. Maravilha, justamente. E aí, os treinos também acontecem, devem ocorrer aqui em Porto Alegre, tanto no Baíba, nesse sentido também, não é? Sim, a gente está pretendendo fazer treinos tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis, quanto no Rio de Janeiro também, que tem outros barcos 49ers para ir trocando experiência e velejando junto. Bacana. Bom, então, a competição acontecendo entre 31 de julho e 7 de agosto. A abertura, né, a abertura do evento acontece no dia 2 de agosto, no dia 3 serão, então, disputadas as primeiras regatas. E essa é a programação que vocês têm aí na Itália, é isso, Tô? Isso, exatamente. A gente chegou ontem aqui, aí hoje a gente ficou na função de montar o bote, conseguir alguns equipamentos, montar o barco. E a partir de amanhã a gente vai começar os treinos na água para se adaptar aqui às condições, ver como que é o vento, como que é a raia aqui do Lago de Como. E a partir dos próximos dias aí também a gente vai estar cada vez mais próximo do campeonato. E como tu mesmo falou, começa no dia 3, as regatas para valer. Maravilha. Diago Quevedo, juntamente aí com o Breno Kneipp, no Campeonato Mundial Júnior da Itália, sendo disputados aí a partir do dia 31. Olha, Tiago, obrigado aí, boa sorte. E bons ventos. Um abraço. Obrigado, valeu. Maravilha. Bom, o programa de hoje está chegando ao seu fim. A gente, você pode entrar em contato com a gente, né? Enviar aí comentários, críticas, sugestões de pauta. Manda uma mensagem para o endereço de e-mail que está na tela. A gente volta amanhã, programa especial de sábado, tá bom? Ao meio-dia. Até lá. Manda uma mensagem para o endereço de e-mail. Manda uma mensagem para o endereço de e-mail.